Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui uma receitinha como fazer a sua vitamina C em casa, sem precisar gastar muito. Essa receitinha, gente, é ótima. Você que está começando a gripar, vai ficar resfriado, é só começar a tomar essa receitinha que você vai ficar bem e não vai precisar estar gastando com a vitamina C. E nesse preparo a gente vai estar usando limão, a gente vai estar usando meio copo de água. Aqui eu estou usando dois limões, por quê? Porque eles são pequenos, mas se o seu for grande, então basta um limão só, tá bom? Então eu vou cortar ele aqui. Depois de espremer o nosso limão, pessoal, ó, tanto que fica. Aqui, ó, vai espremer. Agora a gente pega meio copo de água, vamos estar colocando o nosso suco de limão. Agora, pessoal, a gente vai estar usando meia colherzinha de sobremesa de açúcar. Mistura muito bem. Depois a gente vai estar colocando um pouquinho de sal, uma pontinha de sal e vamos estar mexendo e tomando isso daqui, assim que você preparar. É a melhor vitamina C que tem, porque o sal e açúcar, ele vai puxar aquele ácido, o ácido, né, que tem no limão e vai transformar ela em vitamina C. Então tá aqui, todo dia você toma um golo, se quiser fazer menos água e um limão só, fica a gosto de vocês, tá bom? Espero que tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau, até mais com novos vídeos. Tchau, tchau.